Esse jovem foi alvejado com vários tiros, mas foi socorrido pelo SAMU na noite de ontem, no bairro Morada do Sol. O rapaz alvejado tem apenas 17 anos. Testemunhas disseram que o indivíduo estava acompanhado de mais dois rapazes não identificados. O autor dos disparos se aproximou em uma moto e efetuou os tiros, fugindo em seguida. O rapaz caiu no meio da rua e foi arrastado para dentro de um bar pelos dois indivíduos que estavam com ele, que o deixaram no local e saíram correndo. Esse indivíduo que foi baleado foi ali na Morada do Sol, já no início do segundo turno do serviço aqui da Polícia Militar, em que esse rapaz estava caminhando ali por uma das ruas ali da Morada do Sol. Quando chegou próximo a um bar, um indivíduo em uma motocicleta, não sabendo ainda identificar qual era a motocicleta, só sabe que ele estava de capacete, efetuou cinco disparos contra esse cidadão. Esse rapaz foi alvejado na perna, na região da Canela, como é falado, e na região das nádegas. E, a princípio, ele estava tranquilo na hora lá, quando a guarnição chegou, ele estava tranquilo, só aguardando a chegada do SAMU. Ele foi encaminhado para o hospital regional. A princípio, ele não corre risco de morte. Nós repassamos essas informações para a Polícia Civil, para que eles possam estar averiguando o real motivo dessa tentativa de homicídio. Legenda Adriana Zanotto